Música Chuva forte com potencial para granizo em boa parte do centro-oeste do Brasil. A gente tem as pancadas que podem acontecer a qualquer momento desta sexta-feira, principalmente em Mato Grosso do Sul. Em contrapartida, o desenvolvimento do algodão está indo muito bem aqui no Brasil, já com 30% da safra instalada. Diferente do que acontece na Argentina, onde a safra de algodão vai diminuir por causa da redução diária por conta da estiagem. A gente observa aqui que em alguns pontos de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o volume varia de 50 a 70 milímetros, de 13 até o dia 17 de janeiro.